No último dia dos pais, uma tragédia marcou Uberlândia no Triângulo Mineiro. Quatro pessoas de uma mesma família morreram por suspeita de intoxicação por monóxido de carbono. O acidente serve como um alerta sobre a importância de seguir regras de segurança na instalação de aquecedores e aparelhos a gás, especialmente durante o inverno, quando portas e janelas ficam mais fechadas. Vazamentos de gás trazem dois grandes riscos, intoxicação e explosão. No caso do monóxido de carbono, o perigo é ainda maior. Esse gás, que não tem cheiro ou cor, pode causar asfixia silenciosa. Ele se mistura ao sangue, roubando o oxigênio do organismo e levando à intoxicação. Equipamentos como aquecedores a gás, gás de cozinha e fornos merecem atenção redobrada. Para evitar vazamentos, é fundamental seguir as normas técnicas da ABNT na instalação de aquecedores. Esses equipamentos devem estar em locais bem ventilados e a chaminé é direcionada para fora da residência. No caso do acidente em Uberlândia, há suspeitas de que o duto de saída do gás estava voltado para dentro do apartamento. Escolha um local bem ventilado, evitando banheiros e cozinhas. Esteja certo de que a chaminé esteja voltada para fora da casa e realize manutenções regulares. Nos aquecedores a gás, a chama azul indica que o aparelho está funcionando corretamente com a queima completa do gás. Isso significa que o gás está sendo utilizado de forma eficiente, sem produzir subprodutos perigosos. Se a chama estiver amarelada ou alaranjada, é um sinal de que a combustão não está completa, o que pode gerar monóxido de carbono. Por isso, é importante sempre verificar a cor da chama para garantir a segurança do equipamento. Nos fugões, essa mudança de cor é bem visível. Já nos aquecedores, a maioria dos modelos tem uma janela de visualização da chama, que permite verificar a cor e identificar se o aparelho está funcionando de forma segura. Os primeiros sinais de intoxicação são dor de cabeça, náusea e vômito, que podem evoluir para desmaio e a exposição prolongada pode levar à morte. Se você suspeitar de um vazamento de gás, nunca acione interruptores ou acenda isqueiros. Abra todas as janelas e portas para ventilar o ambiente e saia imediatamente do local. Ligue para o Corpo de Bombeiros pelo número 193. Seguir as normas de segurança e ficar atento aos sinais pode salvar vidas. Compartilhe o vídeo para alertar mais pessoas.